E o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, prestou contas a Alexandre de Moraes ao indicar comandante do Exército. Análise é de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje é o dia da diplomação que foi antecipada em sete dias dos vencedores da eleição presidencial. A diplomação significa que a justiça eleitoral atesta que Lula e Alckmin ganharam a eleição. E, ao mesmo tempo, abre espaço para contestações sobre os dois candidatos. Não exatamente sobre a eleição, sobre a campanha dos candidatos, se foi tudo dentro da lei. Enfim, é um passo muito importante no caminho da subida da rampa. O fato dessas últimas horas que chamou a atenção foi que o indicado para ser ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi prestar contas da satisfação a Alexandre de Moraes sobre a escolha do comandante do Exército. Ele mesmo disse isso numa entrevista na televisão. Se dissessem que ele disse isso, eu não acreditaria. Mas ele próprio disse que foi explicar, ele chegou a dizer que disse, eu me responsabilizo por essa indicação. A indicação foi com base nos oficiais generais de quatro estrelas das três forças mais antigos, entre os da ativa. Então, foi um critério que não teve nada a ver com política. Mas explicar para a Alexandre de Moraes é atropelar aos chutes o segundo artigo da Constituição, que fala em independência e autonomia de poderes. Não foi um bom início aí, já na preliminar, do novo ministro da Defesa. De Brasília para Jovem Pan, Alexandre Garcia.